O que é velhinho? Você está no? Chegou a Sorocaba sob aclamas do entusiasmado e acordes de oito bandas de música Pessoal, beleza? Meu nome é Danilo e você está aqui no canal Sorocaba História Hoje para dar continuidade a terceira parte de pessoas que nomeiam as nossas ruas Que são homenageadas Deixe seu joinha, deixe seu like e se inscreve no canal Acompanhe, um abraço Acompanhe, um abraço Acompanhe, um abraço Acompanhe, um abraço Lembrando que é somente para dar um rosto às pessoas que são homenageadas E que merecem nosso respeito, o valor merecido ser dado a cada um deles Continue acompanhando o canal e logo mais sairá novos vídeos Cruze, 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 tchau